Grilo, gafanhoto, esperança... Algumas pessoas tendem a confundir esses insetos, chamando todos eles só de grilo, ou só de gafanhoto, ou só de esperança. Nesse vídeo eu vou mostrar a diferença entre eles, e vocês vão ver que não é difícil diferenciar cada um desses insetos. Segura essa curiosidade que eu vou te contar agora! Oi gente, eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao canal! Gente, estou mostrando para vocês agora algumas imagens desses insetos, para vocês irem percebendo as pequenas diferenças entre eles. Reparem no formato do corpo, no tamanho das antenas e nas patas traseiras. Conseguem perceber essas diferenças entre eles? Os grilos, gafanhotos e esperanças pertencem à ordem ortóptera, e existem mais de 33 mil espécies deles conhecidas pelo mundo. É muita espécie mesmo! E 1.480 espécies ocorrem aqui no Brasil. Esses insetos são conhecidos pelo comportamento de pular, eles possuem as patas traseiras bem desenvolvidas e bem adaptadas justamente para isso, e eles também são conhecidos pela capacidade de emitir sons quando eles esfregam alguma parte do corpo. Esse comportamento é chamado de estridulação, e a estridulação é produzida quando eles esfregam uma asa na outra, ou quando eles esfregam as patas traseiras nas asas, gerando assim o som. Geralmente, eles emitem esses sons mais no período da noite. E agora, gente, vamos falar sobre a diferença entre cada um deles, e no final vou fazer um quiz bem rapidinho, para vocês verem que já conseguem identificar cada um desses insetos. Vamos começar falando, então, sobre as esperanças. As esperanças têm essa coloração verde na maioria das espécies, mas algumas podem ter uma coloração marrom com diferentes tonalidades. Agora, reparem bem no formato das asas. Viram como se parecem com folhas? Com esse formato das asas, aliado à coloração delas, elas acabam imitando muito bem a folhagem das plantas. Essa é uma das características que te ajuda a identificar as esperanças. Outro ponto para notar nas esperanças é o tamanho das antenas. As antenas delas são muito longas, chegam a ser duas vezes maiores que o comprimento do próprio corpo. Além disso, as esperanças emitem sons, esfregando as asas uma na outra. E é válido dizer que as esperanças têm hábitos diurnos e noturnos, então a gente pode encontrar as esperanças ativas nesse período. E a maioria é herbívora, mas algumas podem se alimentar de insetos. Tranquilinho em identificar as esperanças? Vamos falar agora dos gafanhotos. Os gafanhotos têm uma coloração bastante diversa, como vocês podem perceber, assim como diferentes combinações de cores. E vejam o quanto eles são mais robustos em comparação às esperanças e aos grilos. E o quanto o par das patas traseiras é bem volumoso. Além disso, as antenas deles são mais curtas. Os gafanhotos são herbívoros e geralmente têm hábitos diurnos. E eles emitem os sons deles, friccionando as patas traseiras nas asas. Vamos falar agora dos grilos e depois bora pro quiz. A maioria dos grilos tem uma coloração escura, variando entre a cor preta e a cor marrom. Eles têm o corpo mais curto em comparação aos outros, e apêndices na extremidade do corpo, que geralmente são bem mais aparentes nos grilos. Esse é o ovo hipositor. É uma estrutura que as fêmeas têm para fazer a postura dos ovos. E os cercos, que auxiliam eles a terem uma percepção das vibrações no ambiente. Os gafanhotos e as esperanças também têm essas estruturas, mas nos grilos é mais aparente. As antenas deles são longas, eles têm hábito noturno e são onívoros, se alimentando de plantas, insetos e fungos. E o som clássico emitido por eles é produzido através do atrito que eles fazem com as asas. E agora, gente, bora pro quiz rapidinho, pra vocês verem que já vão conseguir identificar cada um desses insetos. Tentem identificar quem é o grilo, quem é o gafanhoto e quem é a esperança. Tempo pra pensar. Pensaram? A resposta é essa. E aí, gente, conseguiram identificar? Eu espero que sim, eu espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo de diferença entre os animais. Se vocês gostaram do vídeo e se esse vídeo ajudou vocês, deixem um joinha aqui pra eu saber disso. E se inscrevam no canal pra vocês não perderem as próximas curiosidades que vêm por aqui. Eu fico por aqui. Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Se inscreva. Se inscreva.